Eu sempre vivi com menos do que eu ganhava. Eu vivia com 30% a menos do que eu ganhava como militar. E muita gente fala, nossa, isso é muito difícil. Pra mim não foi tão difícil porque eu fiz desde o começo. No meu último ano na academia militar eu ganhava R$1.000. E aí quando você se forma, você começa a ganhar R$4.500. Então eu pensei, pô, se eu vivia com R$1.000 até ontem, agora eu não consigo viver com R$3.000 e poupar R$1.500 pra começar a investir? Quando eu era promovido eu pensava, ah, eu fui promovido, mas só vou ganhar mais daqui a seis meses. Então todo o dinheiro da promoção durante seis meses eu continuava investindo a mais. Aí só depois que eu adequava meu padrão de vida pra um patamar maior.